Estamos de volta. Vamos continuar falando de Oscar, né? Mas agora numa versão mais elegante, o Red Carpet, o tapete vermelho, que reserva surpresas, muita beleza, luxo, sofisticação. Aposto que você também ficou inspirada, né, bonitinha? E quem comenta os erros e os acertos dessa edição é a consultora de moda, que já é nossa parceira, a Daniela Ferraz. Mas, Dani, você viu, né? Então, o que é que aí não vai levantar, né? Ai, deixa eu levantar. Teve horas, Dani, eu não devo esculhambar tudo assim antes de a gente começar o nosso papo, mas teve horas que eu achei que não era o Red Carpet, era Redneck. Ai, que horror, meu Deus. Bom, isso foi no Teatro Dolby, lá em LA, que é a maior premiação do cinema mundial. Tudo bem. Você acha que aquele Red Carpet, o tapete vermelho, chega a ditar as tendências de moda? Eu acredito, Rony, que não é que dite as tendências, porque hoje a gente tem muita escolha, mas que ele é um desfile de apresentação de tendências que vão bombar durante o ano inteiro. Eles são, assim, a gente pode ver no tapete vermelho, assim, desde cores, tecidos, modelagens, propostas que a gente vai ver o ano todo sendo trabalhadas aí pelos estilistas, pelas marcas. Mesmo aqueles exageros, Dani? A gente tem que tirar aí uma licença poética, porque a gente tem essa questão também, né, Rony? Imagine que essas pessoas todas, todos esses atores, todas essas atrizes, eles querem ganhar seu espaço, eles querem aparecer também nesse evento, né? E aí, ou pela elegância, você aparece ou por causar ou pela elegância. Nem todo mundo escolhe elegância, não é? É, eu acho que a história é causar mesmo, né? É. Uma das celebridades, por exemplo, mais esperadas à noite foi uma cantora e atriz que eu conheci e passei a gostar dela como pessoa também, que é a Lady Gaga. Ela roubou a cena, né? Ela estava elegante na sua visão? Olha, eu acho que ela, sim, eu acho que, é claro assim, ela tem o seu drama, né? E esse vestido do Alexander McQueen tem o seu drama aqui na parte do quadril. É, achei estranho isso. É, ela tem essas estranhezas, mas tirando essa estranheza, porque depois ela troca e ela vai para um outro preto mais clássico, eu acredito que a Lady Gaga, ela se tornou uma mulher mais elegante. Porque você lembra as primeiras aparições dela? Você se lembra de uma premiação que ela foi vestida com pedaços de carne? O que eu acho que aconteceu? Eu acho que ela, eu acredito que uma mulher segura não precisa se fantasiar. Então, eu acredito que ela conseguiu, acordou, ela conseguiu mostrar o talento que ela tem e esse marketing, causação, de colocar bife, de parecer estranho o tempo todo, ela se despiu disso e se tornou uma mulher mais elegante. Exatamente, exatamente. Eu acho que tinha muita coisa também metalizada, você viu o vestido da Glenn Close, por exemplo, que pesava 20 quilos, verdade? Sim, sim, você viu, e toda. E o que eu acho bacana é que as mulheres estão perdendo medo de brilhar. Você tem a qualquer estilo ou idade, não é? A Glenn Close, quantos anos ela deve ter? É uma senhora, não tem ideia. Alguém sabe qual é a idade da Glenn Close aí, não? Ela deve ter uns 70 e poucos. É, tem, deve ter. Né? Eu não sei exatamente. Essa é minha contemporânea. Mas linda, maravilhosa e brilhando da cabeça aos pés, eu acho isso bárbaro, porque você precisa também ter uma segurança para você aparecer toda de metalizado, porque você rouba a cena, não é? Então, os metalizados... Acabaram de me dizer, Eustáquio, nosso diretor, acabou de me dizer que ela tem 71. Ah, 71, acertamos quase. Mais nova que eu. Mais nova que eu. Eu ia te perguntar a sua idade, mas daí eu achei que não era elegante. Não, imagina. Pode perguntar? Eu tenho 74, falo o tempo inteiro. 74. 74. Eu quero chegar linda assim. Ah, para, você vai achar ruim quando tiver. Ai, olha só, e Jennifer Lopez também roubou muito a cena, porque eram micros e espelhos, né? Era um mosaico de espelhos feito à mão. Então, e muito brilho, muito metalizado, que é uma tendência que a gente pode trazer para a vida real. Óbvio que a gente não vai sair assim, mas em pequenas proporções, misturadas com jeans Louis Vuitton, Linda M. Stone. E o jeito também de equilibrar, né? Eu acho que tem várias coisas que dá para a gente trazer para a vida real. Por exemplo, o jeito que ela usou aqui, esse vestido, o metalizado com o cabelo e uma proposta de maquiagem mais limpa. Ah, é decepcionosa. É, linda, elegantíssima. Isso é estranho, eu achei isso aí. É, porque tem uma mistura, tem misturas de texturas e tem muito também de gosto, né? Eu acho que, eu acredito isso, que a moda, ela é muito democrática hoje, a verdade ser já dita, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Daqui a pouco é moda, hoje dá fora de moda. É. A democratização da moda, isso aí, você tem toda a razão. Não é? É, e cada um faz as suas escolhas, nem sempre boas. Sem dúvida alguma. Usar calça para as mulheres pode? Então, tem a licença artística, porque assim, se for a gente num casamento... Licença poética. É, uma licença poética do, né, de... e assim, depende, óbvio também, da calça. Aqui mesmo, a Melissa, naquele, que acabou de passar, ela está com um macacão e que tem um tafetá, tem uma capa de tafetá, então ele tem uma elegância, ele é uma peça... Essa capa de tafetá é o pai dos tecidos. É, então ele tem um refinamento, ela não está de jeans, não é? Como é o nome dessa nossa? Eu não consigo ler isso. A caua fina? A caua fina. A caua fina. A caua fina. É. Muito bem. Então, tecidos diferentes, mas... Não está muito justo esse blazer? Sim. Sim. Muito. Repuxando. Repuxando, né? Não, não. Repuxar tecido nunca é, né? É erro de modelagem. Tá. Tá. Ou era melhor pegar um tamanho um pouquinho maior e deixar cair. Tá. Então, e uma outra coisa que a gente vê aqui na questão da calça, que a gente tinha acabado de falar de questões políticas, é também hoje a bandeira do sem gênero. Então, a gente viu muitas mulheres usando de propósito a calça, assim como a gente viu o ator Billy Potter de saia, com smoking, o blazer de smoking com uma saia. A calça da água saia, também achei que era muito estranho. Porque levantando a bandeira do sem gênero, que querendo ou não é uma coisa que hoje a moda discute, né? E a moda apresenta. Achei muito estranho. É. Eu particularmente também... Muito estranho. Esquisito, pra dizer o mínimo. Não é? Mas tudo bem. Cada uma na sua e toda. Mas tem o drama. Ele hoje só deu ele nas redes sociais, só deu ele... ele chamou atenção, não é? Eu acho que... Como você disse, é causal, né? Ele causou. E esses vestidos volumosos que eu vi, por exemplo, teve uma premiada que mal conseguiu subir as escadas pra receber o prêmio. De tão pesado, tão... você acha exagero ou acha que vale aquelas coisas volumosas mesmo? Eu acho que num tapete vermelho, essa carga de drama... as pessoas também não querem ver só o básico, eles querem ver umas coisas diferentes, um drama. Eu acho que o volume dá esse drama. Mas é uma coisa que na vida real a gente tem que tomar cuidado. Porque assim, tudo que a gente coloca volume, dá volume. Lógico. Não é? Então assim, a gente tem que cuidar que jeito a gente traz isso pra vida real. Dentro da proposta do tapete vermelho, eu acho que cabe. Mas uma roupa que... uma roupa que a pessoa não consegue... Não, mas tem que... não, mas você tem que... exatamente. O limite é... tem uma frase, né, Chanel falava muito isso, de ligar elegância a conforto. Você não consegue tá elegante desconfortável, porque a elegância também vai tá na sua atitude. Lógico, elegância é atitude. É atitude. Quem que você achou mais elegante nessa história aí? Ou uma das mais elegantes? Uma das, né? Eu acho que tem várias, mas assim, gostei muito da Julia Roberts. Despretenciosa, ao mesmo tempo com uma modelagem. Ela tava com um vestido assimétrico. Pinto. Sensacional. É, então assim, naquela... Perfeito. Não é? Perfeito. Uma boa modelagem, uma cor linda, um tecido incrível, essa fluidez que dá movimento, uma escolha que a favorece, que eu acho que isso que a gente tem que ver como principal, e sem excesso, e linda, elegante. É isso aí. Amor meu, mais uma vez, obrigada. Eu quero agradecer. Aquela placa ali na moça, a placa da moça. Meu Deus do céu. Eu tenho que voltar. Daniele Ferraz. Obrigada. A nossa Dani. Obrigada. Estilista de primeira grandeza, que comentou hoje erros e acertos do red carpet ou redneck. Redneck, meיס das coisas. Obrigado, Dani. Obrigada a você. Beijo, meu amor.